Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, Nancy irá esquecer Walt Disney de vez, depois de um acontecimento inesperado. Nancy irá ficar caidinha por Renato, professor de música. Renato irá conhecer Nancy na Ruth Goulart, no dia em que ela for convidada para trabalhar no serviço de buffet da grande estreia. Renato irá cruzar com Nancy nos corredores da escola e será apresentada por Ruth e Elô ao professor. Renato ficará encantado pela moça e irá elogiá-la na frente da diretora, deixando ela morta de ciúmes. Nancy, por sua vez, ficará encantada com os galanteios do professor de música. A partir daí, ela ficará em dúvida sobre a paixão por Walt Disney. Nancy e Renato irão se aproximar e poderão engatar um romance. E vocês, o que acham desta reviravolta? Comente!